Fala pessoal, João, tudo bem? André, tudo bem? E conforme diz o título, mandaram um negócio pra mim. Jojo, vale a pena comprar FX 6300? Que? Mandaram isso pra mim, ó. Eu até achei que eu tava em 2015. Vale bastante. Eu achei que eu tava em 2015, 2016, vivendo no FX ainda. Cara, FX 6300 hoje, em 2019, quase indo pra 2020, não compra. Cara, deixa apodrecer nos estoques. Mas como é que... Peraí. O FX 6300. É. A gente tem um vídeo do 8350 perdendo pra um Pentium, não tem? Não tem no canal. Vou deixar na descrição o vídeo aí. Faz tempo já que a gente fez isso. E outra coisa, por mais que... Pode ser que ganhe, perca, sei lá, nosso teste perdeu, o 8350 perdeu, que é melhor que o FX 6300 perdeu pro Pentium. FX 6300, cara. Plataforma antiga. DDR3. Plata-mãe antiga, que não é compatível com os AMD Ryzen. Já colocou um SSD numa plataforma AMD com o FX? Pra te ver o que acontece. Cara, não tem lógica tu comprar isso, tá? Quer comprar um processador da AMD? Quer comprar um processador... Ah, Jonathan, mas não tem dinheiro pra comprar os novos AMD ou Ryzen de primeira geração, 1600, 1400, tá muito caro. O FX 6300, tá uns 300 reais, ainda tem gente que paga 300 reais nisso, né? Tem pra vender, né? Tem. Parece que tem, né? Faz quatro anos que sou de linha isso. Faz três anos que sou de linha. Se surgiu essa pergunta, deve ter gente vendendo isso. Tem que provar. Não tem ninguém a vender isso. No mercado livre deve ter. Eu botei no Google, apareceu no Google Shopping por 300 e poucos reais, já, em lojas. No Google Shopping. Então, estão pagando ainda pra aparecer o bagulho. Então, 300 e poucos reais, cara. Compre o Atlon 240GE lá, Gé. Se é pra pegar merda, Casmão, vamos pegar, né? Vamos pegar uma merda atual. Pega esse ali, vamos ver o GDDR4. Já vai poder botar os novos Ryzen na placa-mãe. Não vai precisar fazer um upgrade todo depois, cara. Cara, vai ter que trocar placa-mãe, vai ter que trocar memória, vai ter que trocar... Não... Tu tá comprando um problema, essa é a moral. Essa é a moral. Tá comprando um problema. Ah, mas eu só tenho dinheiro pro FX... Espera mais um pouquinho, cara. Por cento e poucos pilas a mais, tu já pega... Promoção do pessoal, às vezes, tá botando o Ryzen 1400. Se é a primeira geração do AMD, mas é melhor que o FX. Já tá na plataforma atual, pra poder botar a terceira geração daqui uns anos. Quarta geração, quando vê. Sim. Pega atual, cara. Esquece o FX. Esquece. Esquece. Não tem como fazer isso. Deu, deu. O FX 2019 já era, né? Já foi em 2000. É tipo que nem comprar placa sem ray tracing. É loucura. Não tem o que fazer, cara. Olha, eu acho que... Eu só quero deixar claro pro público aí, cara, que eu tô sentado nessa maneira aqui e estou extremamente desconfortável. Tu escolheu sentar desse jeito? Não, eu quis fazer uma parada assim. Eu achei que meu corpo... Achei que a limitação... Aguentava, hein? Achei que o meu corpo... Ele não tinha essa limitação. Sabe quando vai amarrar o cadarço e tu... E quando tu volta, tu tem que soltar o ar, né? Que nem esse dia. Cheguei na escola, reunião na escola com os pais. Ah, pai, faça uma rodinha e você vai dar que nem índio. Eu tava com medo que a rótula ia explodir e dar na cabeça de alguém. Sabe qual é que era? Mas agora eu tô mais calmo. Mas é isso aí, cara. Acho que FX em 2019, FX X300... Esquece, não compra, cara. Eu tenho pena de você. Se você comprou, eu tô com pena de ti. Porque tu comprou alguma coisa sendo induzido que tu tá ferrado. Tu vai querer fazer um upgrade e depois tu vai ter que trocar placa-mãe, trocar memória e o processador vai ter que jogar fora porque ninguém mais vai querer. Pegou merda com as mãos. Então, toma cuidado, cara. Onde é que tu tá vendo essas informações aí? Compra. Quer um AMD? Tem fã do AMD? Compra a primeira geração dos AMD. AMD, Ryzen, tá barato já. Tem promoção desses R$499, R$1.400 ou R$1.600. Sim. Espera aquele momento e compra aquele. Talvez tu tá na plataforma atual pra botar a terceira geração depois já. Sim, mas... É, depois nós vamos incomodar. É, ou se tu quiser... Ah, mas eu quero pra ser barato. Compra um Pentium então. Eu estou prevendo nas lives, assim, o pessoal falando assim, comprei um FX, até que placa segura. Por mais que o Pentium também já tá um pouco passado, mas pelo menos ele é DDR4 já. A plataforma é atual, tu vai poder botar até o R$8,700, R$9,700 na mesma placa-mãe. E o Pentium é mais caro que ele, não? Acho que é o preço do FX, acho mais ou menos. É só pra jogar fora, um processador joga um que depois vai... Bom, mas foda-se esse assunto. Vamos lá. O Nube Conservador fez uma pergunta aqui, lá na aba Comunidade, onde a gente posta pedindo perguntas. E ele é membro? Ele é membro do canal, ele tem uma badzinha ali da opressão. André de Monta, vocês têm notícias privilegiadas. Já ouviram rumores de alguma GPU que rodará e utilizará a largura de banda da PC Express 4.0? Não. Não, cara. E tá bem longe da 3.0 ser batida, cara. Eu tenho quase certeza que se hoje a NVIDIA lançar uma placa o dobro de uma 2080 Ti, ainda 3.0 vai segurar, tá? Mas por que então que a AMD tem o padrão PC Express 4.0, cara? Pra te utilizar aqueles SSDs que têm uma largura de banda absurda e, obviamente, para estarem prontos para o futuro. Como, por exemplo, hoje tu sabe que tu quer comprar uma plaquinha de vídeo aí, sei lá, tu quer comprar uma Mi-Scento, uma 1650, sei lá, uma placa de entrada. Tu tendo uma PC Express na tua máquina, tu consegue utilizar ela, né? E isso no futuro vai ser a mesma coisa. Tu tendo uma PC Express 4.0 para poder utilizar qualquer placa de vídeo. Isso daqui, sei lá, 10 anos. Mas é bom estar preparado para o futuro, mas hoje para utilizar a largura de banda e utilizar esse barramento, essa potência que tem na PC Express 4.0, somente se tu colocar aí um desses SSDs aí que são para o servidor, que são para... não são para o público convencional, cara. É para quem está trabalhando com edição de vídeo 8K em RAW, que copia sei lá quantos gigas por segundo. Não é para a gente, cara, tá ligado? Não é para a gente esses SSDs aí que estão sendo anunciados no mercado, né? Eu acho que era mais ou menos isso, né? Não tem muito o que a gente acrescentar nessa pergunta aí. Nós temos aqui uma outra aqui, ó. O Yorick Koenig, que também é membro do canal, mandou aqui, queria saber quando vocês vão disponibilizar o restante dos vídeos do curso da ChipArt e saber se uma fonte de 500 barcos suporta uma RX 5700. Ou seria mais recomendada uma de 600. Eu acho que é 550, né? É, bota uma de 600. Bota a de 600, tá? Vai continuar tendo vídeo do curso da ChipArt? O que nós vamos fazer? O vídeo do curso vai estar parado agora um pouco, mas vamos continuar depois só para membros, né? A parte que, como a gente já falou, que foi feito o público aberto, foi feito, e agora o restante vai ser somente para membros, que é um vídeo que dá um trabalho para fazer, e o pessoal, muita gente não olha, não compartilha, não faz nada, então vamos privar para membros, pelo menos vamos privilegiar quem está apoiando o canal. É muito complicado, né, cara? Gravar duas câmeras, tem todo um trabalho, é muito take, é muita coisa para fazer. Não é um bagulho que pega a câmera na mão ali e gravar, e dá um trabalho fernado, velho. É, o grosso, a boa parte do grosso foi feito, o público é no canal. Agora as partes ali de instalação de Windows, de driver, que hoje já foi liberado para membros, já tem só para membros esses vídeos. Já tem, né? Já tem, o restante do curso nós não tem que gravar, uma boa parte agora montando uma plataforma MD e coisa, e vai ficar somente para membros. E quer ver o curso, vai ter que virar membro, não tem, pode falar o que quiser, já o que quiser. Nossa, vai ter que pagar R$3,00. É, R$2,99. Vai ter que pagar R$3,00, que desses R$3,00, 30% fica para o YouTube, não ganhei nem R$3,00 uma parada dessa. Sinceramente, olhando aos olhos empresariais, não vale a pena. É, assim como não vale a pena liberar público. Não vale a pena, tá ligado, liberar, fazer essa parada. Até porque nós vamos fazer, vamos acho que pedir até para vocês, cara, o que os membros, nós temos hoje mais de 500 membros, que tutorial vocês querem, que vídeo vocês querem. E aí fazer um vídeo específico para membros, para tirar aquela dúvida dos caras. Melhor do que criar todo o conteúdo, que daqui a pouco não vai interessar a maioria da gente, dos membros. É, então vamos acho que fazendo votações com os membros, pegando dúvidas deles e fazendo vídeo que vai ajudar eles, né? Acho que é isso aí, né? Eu acho que para esse vídeo está tranquilo, cara, porque eu preciso esticar minhas pernas aqui, senão daqui a pouco, tá ligado? Daqui a pouco vai voar alguma coisa. E só deixar mais uma frase que repete o assunto do primeiro vídeo, esquece o FX 6300, não compra. Caraca, o João tá com raiva do FX, hein? Toma, coitado dos caras. Vou montar o FX, vou montar o FX. Vou montar o FX ali na bancada da Chipiart. Vou botar o overclock, 5.2, tá ligado? Vou botar memória CL7, sacou? Vou botar o que? Uma usina? Vou botar o meu 9590, que você gasta 5 gigahertz, tá ligado? Não existe, né, cara? Não existe, né, cara? Então é isso aí, pessoal. Deixe seu like, deixe seu comentário, que é realmente importante. Se quiser comprar um computador, gamershipart.com.br. Valeu, valeu. Tchau, tchau.